Vamos lá, adiciono uma caixinha de leite condensado, aperto bem a minha caixinha pra sair todo o leite condensado da caixa, pra não desperdiçar, e é uma caixinha mesmo que é pouco brigadeiro. Agora adiciono a margarina e adiciono o meu cacau em pó, uma colher e mais um pouquinho só, lembrando que o meu cacau em pó é 50%, mexo bem antes de ligar o fogo pra misturar todos os ingredientes bem bem. E aí antes mesmo de ligar o fogo, eu venho, separo um prato de vidro, coloco, embrulho ele com papel filme pra depois colocar o meu brigadeiro pra esfriar ele. Com o fogo já ligado, mexo bastante pra não deixar grudar, né, no fundo da panela, vou mexendo bem no centro, ó como já mudou a textura, isso porque eu adiantei o vídeo. Mexo bem, mexo bem, pra não deixar grudar, se bem que essa panela é ótima, ela não gruda muito na panela não. Ó como a textura dele já vai mudando, já tá bem soltando, eu sempre fico avaliando pra ver se já tá no ponto certo, tá soltinho da panela, tá fazendo bloquinhos, tá vendo, tá no ponto já ideal pra desligar. Mesmo depois do meu fogo já desligado, eu continuo mexendo pra sair aquelas bolinhas, tá vendo? Ele já fica mais brilhoso, encorpado. Deixo o brigadeiro esfriar um pouquinho só e levo pra aquele prato que a gente separou lá no início, com papel filme. Despejo todo o brigadeiro aí, enrolo ele bastante, vocês vão poder ver, pra eu poder colocar na geladeira, pra ele esfriar. Aprendi essa técnica assistindo muito vídeo no Instagram, no YouTube. Eu vi de um monte de confeiteiras que são as minhas inspirações. Acho super prático pra colocar na geladeira, pra depois preparar e bolear eles. E isso aí a Globo não mostra, né? Depois de horas na geladeira, eu tiro o papel filme, tá vendo? Não gruda nadinha e ele já tá pronto pra eu bolear. Separo a minha balança, coloco ele todo de papel filme pra não grudar e não sujar. E aí eu separei essa vasilha pra eu poder colocar água, porque eu não boleio passando a mão na margarina e sim na água. Separo meus confeitos. E agora é mão na massa. Enrolar, pesar, enrolar de novo e colocar nas forminhas. Vamos lá. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Amo essa vasilhinha do brigadeiro. Que ele fica super bonito na barraquinha de meu e vende pra ficar exposto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir. Obrigado. Obrigado.